No seu íntimo, você sabe como tem que fazer. Sabe por que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, mas você vai entender. Imagine que você tá aí num domingo, na sua casa, e você, sei lá, tá na internet, navegando, e uma pessoa te chama pra poder comer uma pizza, né? Ou pra algum lugar. Só que, na real, você não tá muito afim. Você tá afim de ficar ali na sua casa, vendo televisão ou na internet e tal, mas essa pessoa insistiu, aí você foi. Só que quando você foi, você negou a si mesmo. Então fica aquela energia lá dentro, mexendo, pô, eu não queria fazer isso, mas foi. E aí você foi lá e não foi bom, você não mudou o ponto de perspectiva, e você, tá vendo? Era pra ter ficado em casa. Mas a pessoa insistiu tanto, e você cria. Então esse pensamento aí, que você tá agora te incomodando, porque você queria fazer uma coisa e fez outra, ele tá aí exatamente agora. Agora que você tá me assistindo, ele tá exatamente aí. Então, tipo assim, se você desfocar das coisas que você quer colocar, os pesos, e focar no que você te faz bem, naquilo que realmente é feliz, sem medo de ser feliz, né? Aí você vai ver que você começa a ter aquelas sensações boas, aquelas sensações maravilhosas, e a resposta já tá dentro de você. Pessoal, eu digo uma coisa assim com segurança pra vocês, eu já falei da completude, lembra que eu falei que o Deus já tá dentro de você? Pessoal, seja completo em si mesmo. É preciso que essa questão da mecânica quântica seja entendida e sentida de uma maneira verdadeira. Porque, imagine que a gente tá com um problema financeiro, e a gente fica discutindo com outras pessoas, discutindo assim, conversando com outras pessoas, seguindo conselhos pra que outras pessoas não deem resposta. Só que isso aí mostra uma imaturidade, mostra uma incapacidade. A gente não precisa de conselhos de outras pessoas pra tomar decisões da nossa vida, porque a chave do sucesso tá dentro da gente. Lembra, pessoal, nós somos deuses. É preciso que se tenha um entendimento real, e não apenas fictício, que as pessoas escutam e acham bonitinho. Precisa ser prático. Entendeu? Então, assim, pare de escutar conselhos de outras pessoas, e a sábia da resposta já tá dentro de você. A resposta já tá dentro de você. Né? E aí, o que acontece? Vamos lá. As pessoas, principalmente quando se trata de dinheiro, de prosperidade, eu tô batendo muito nessa teca, porque é onde mais reflete a questão do ego. Se reflete em todo outro sentido, mas eu vou falar muito de dinheiro aqui, porque é o que a grande maioria das pessoas buscam. E entendendo isso aqui, a gente fala, quando a gente fala, na verdade, eu falo de dinheiro, falo de prosperidade, prosperidade é algo mais amplo, né? Abrange muita coisa. As pessoas, elas têm uma mentalidade de escravo. Por quê? Elas foram doutrinadas, que precisa trabalhar de carteira assinada, e elas vão seguindo aquele plano de vida, e fazem, passam sua vida toda, sem realmente fazer o que é o objetivo dela mesmo, o que faz bem. Então, foi feito, a nossa sociedade, o nosso sistema, colocou a gente numa condição de escravo. E a gente está tão num sono profundo, como Jesus falava, desperta, tu que dormes, que é preciso que se tenha vídeos como esse aqui, livros como vários outros livros, e palestras para ensinar a pessoa a voltar aquele sistema de defesa, aquele sistema de sobrevivência, para ter energia, para poder construir o sucesso, para poder construir aquilo que você quer. Entendeu? Então, assim, a pessoa acaba tendo um zumbi, virando um zumbi, né? Entenda, se tem um experimento lá da dupla fenda, que aconteceu, e muitas coisas hoje, por exemplo, o seu celular é feito com base da mecânica quântica, isso quer dizer, que os cientistas que estavam lá, eles sabem muito bem o que estão fazendo, porque se não soubesse, no momento que você apertava o botão do celular, o celular não ia ligar, a bomba lá de Hiroshima, não iria acontecer. Então, assim, os experimentos são feitos, e são colocados em prática. Mas por que você consegue entender isso, mas você não aceitar? Ah, eu não aceito a mecânica quântica. Na verdade, eu não aceito a mecânica quântica, porque o que está por trás da mecânica quântica é o próprio Deus. Na realidade, a pessoa não aceita Deus em si mesmo, por conta que? Do ego. Aí que está o grande problema. Assim, ah, eu entendo isso, mas eu quero fazer isso. É o teu ego. É o teu ego. Só que o Deus, ele tem a paciência do mundo, ele está esperando você se transformar. Enquanto isso, vem problemas e problemas e problemas e problemas na tentativa de você emergir desse lodaçal aí, dessa lama toda. Tirar, lavar, limpar. Pessoal, se realmente vocês entenderem isso, mudar a forma de pensar, a forma de sentir, principalmente sentir, você dará saltos quânticos, você vai se sentir leve. Isso tudo pode ser muito fácil, porque você gasta uma energia toda se prendendo para poder alimentar egos, para poder... Isso tudo é besteira, isso gasta uma energia absurda. Como é que você acha que você vai conseguir cocriar coisas na sua vida, por exemplo, como prosperidade financeira, sendo que isso não foi resolvido? Impossível. Pessoal, deixa eu passar um entendimento aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que o que está fora é o reflexo do que está dentro? Tudo é consciência. Por exemplo, essa caneta aqui é consciente. Tem uma consciência aqui. Tiago, eu não estou entendendo o que é consciência. Pessoal, tudo é feito de elétron. Tudo, exatamente tudo que a gente vê e por dentro do elétron, digamos de uma maneira simples assim, é um oceano de energia primordial. E quando eu falo que tem consciência, por quê? Quando você joga o elétron lá no experimento da dupla fenda, sem ninguém estar observando, ele se comporta como onda. Então, ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Quando tem alguém observando, ele se comporta como matéria e passa apenas em uma fenda. E se por acaso, se por acaso, você botar alguma coisa ali filmando, registrando o que aconteceu, se ele passar como onda e alguém observar, ele vai passar como matéria. Por quê? Porque o elétron, ele tem uma consciência. Então, ele consegue voltar no tempo, que na verdade não existe passado, nem futuro. Ele consegue voltar no tempo e passa como matéria novamente. Eu sei que parece ser muito absurdo isso, mas isso é o que acontece quando a gente faz a observação do elétron. Então, existe uma inteligência ali, existe uma consciência, que é a diluição, entre aspas, do todo, em todo o elétron. Então, o que está dentro é igual o que está fora de você. Então, tudo que você tem aí, o oceano de probabilidade que você quer, na verdade, é consciente. Então, olha só, se o que está aqui dentro é o reflexo do que está ali fora e vice-versa, então, quando eu mudar a minha consciência, eu também mudo a consciência do que está fora. Estão entendendo isso? Não tem como, ah, isso aqui eu quero continuar praticando as mesmas atitudes, pensando da mesma forma, mas eu só quero só mudar isso aqui, como se fosse um passo de mágica. pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti